Fala rapaziada, tudo bom? O vídeo de hoje a gente vai falar de mais uma ponte. Vai falar assim, pô, mas é mais uma ponte? Cara, mas essa ponte é fora de série. Várias curiosidades você vai conseguir descobrir aí nesse vídeo. Primeiro, vou só dar um spoiler aqui, mas tem mais coisa. A ponte passa trem por baixo, carro por cima, liga Dinamarca, Suécia. No final da ponte, ela dá um mergulho para um túnel subaquático. É fora de série, vocês vão adorar. Um abraço do Tartarugo. Neste vídeo vamos conhecer os detalhes da construção dessa obra impressionante em tendo os desafios encontrados pelos engenheiros e descubra as lições de gestão que a construção da ponte de Orezund deixa. Acompanhe conosco. Uma imensa ponte sobre o mar, que se conecta a uma ilha artificial para então se transformar em um túnel subaquático. Que mais se parece coisa de ficção científica. Mas assim é a ponte de Orezund, uma verdadeira obra de arte e uma prova do poder da engenharia moderna de superar os mais incríveis obstáculos para expandir limites e horizontes. Essa obra contempla um misto de soluções encontradas para conectar os municípios de Copenhague, na Dinamarca, e Malmo, na Suécia. A ponte de Orezund tem 16 quilômetros de comprimento, que compreendem 7 quilômetros e 800 metros de ponte, a ilha artificial Peberol, de 4 quilômetros, um túnel subterrâneo de 3,5 quilômetros, uma península artificial, de meio quilômetro, no aeroporto de Copenhague. A estrutura atende ao fluxo de veículos e de trens. A parte superior é uma autoestrada, pavimentada com concreto e destinada ao tráfego rodoviário. São seis pistas, quatro para circulação de carros, motocicletas e caminhões, e duas que só são liberadas em situações de emergência. A parte inferior da ponte atende duas vias férreas. Com 7.845 metros de comprimento, a ponte de Orezund é a maior ponte rodoferroviária da Europa. A intenção de criar uma conexão fixa entre a Dinamarca e a Suécia por meio do estreito de Orezund já existia há bastante tempo. Em 1910, surgiram as primeiras propostas para a criação de um túnel ferroviário. Em 1936, surgiu a ideia de construir uma ponte na região para ligar os dois países. Depois de décadas de estudos, debates e alinhamentos sobre a melhor opção de conexão, em 1991 os governos dinamarquês e sueco assinaram um acordo para construir uma ligação fixa. Os pontos escolhidos foram Copenhague, na Dinamarca, e Malmo, na Suécia, tanto por serem as duas maiores cidades na região de Orezund, quanto pelo fato de que uma ponte perto do aeroporto de Copenhague beneficiaria também os viajantes aéreos. Os desafios para a construção de uma estrutura sobre as águas do Mar Báltico, na região de Orezund, eram tantos e tão grandes que o projeto já começou com um apelido que refletia tamanhas dificuldades, a ponte impossível. Um dos principais obstáculos estava justamente relacionado à distância entre o lado sueco e o dinamarquês. Além disso, o fato de haver trânsito marítimo e aéreo na região também era um complicador. Havia também uma grande preocupação em relação à altura da ponte que não poderia ser tão alta, a ponto de prejudicar o tráfego de aviões que saem e chegam ao aeroporto de Copenhague, nem muito baixa, porque assim atrapalharia o trânsito de navios, que também acontece no local. Daí a ideia de construir uma parte do projeto com uma ponte alta e larga o suficiente para permitir o tráfego marítimo pelo estreito de Orezund e outra parte em formato de túnel, evitando uma possível colisão de aviões na estrutura. O principal problema no desenvolvimento do projeto foi descobrir como fazer a transição da estrutura de uma ponte para um túnel. Afinal, não havia nenhuma terra ou ponto onde isso pudesse ser feito facilmente. Portanto, os engenheiros tiveram que dragar o fundo do mar para construir uma enorme ilha artificial onde o túnel pudesse começar. Aliás, esta ilha foi feita inteiramente de material dragado do fundo do mar. Inclusive, por conta disso o túnel não poderia ser perfurado, precisava ser pré-construído na própria ilha. Então, os engenheiros criaram um total de 55 milhões de quilos de segmentos de túnel que foram selados usando navios especialmente projetados. Outro desafio na construção da ponte de Orezund era o suporte à linha de trem que funcionaria sobre ela. Isso porque a necessidade de dar suporte a uma linha ferroviária impediu que os engenheiros usassem uma tradicional ponte suspensa de cabos, que seria muito instável para trens. Portanto, para apoiar o trânsito dos vagões, optou-se por um projeto de ponte estalhada, que transfere peso de volta às torres principais por meio de vários cabos. A gestão da construção da ponte de Orezund pode ser considerada, por si só, uma maravilha da engenharia. Afinal, o projeto era parte ponte rodoviária, parte ponte ferroviária, parte túnel, parte linha férrea, sem contar a construção de uma ilha artificial. O número de desafios, restrições de design e partes móveis do projeto foi absolutamente impressionante. Contudo, com todos esses obstáculos muitos deles sem precedentes, a ponte de Orezund foi concluída seis meses antes do previsto e dentro do orçamento. Em 2003, a ponte Orezund recebeu o prêmio IAPSE, International Association for Bridge and Structural Engineering. Os juízes elogiaram o projeto por seu planejamento inovador, design e gerenciamento de construção, bem como sua conformidade com o cronograma, orçamento e rígidos requisitos ambientais. Segundo Peter Stankelstrom, engenheiro da Kanska, uma das empresas responsáveis pelo projeto, o sucesso deveu-se à excelente cooperação entre clientes e empreiteiros. Todas as partes foram muito claras em suas comunicações e trabalharam em prol de objetivos comuns, ressalta. Além da comunicação clara, outra questão importante em relação ao gerenciamento do projeto que contribuiu para o seu sucesso foi a ênfase na gestão de riscos. Desde o início, a equipe de gerenciamento de projetos trabalhou para identificar incertezas e quantificar seu possível impacto sobre as metas, priorizar riscos como base para o planejamento de ações e estabelecer planos de contingência em caso de um resultado desfavorável. Assim encerramos mais um vídeo histórico em nosso canal contando um pouco dessa magnífica e revolucionária história da construção civil. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e, caso já seja inscrito, deixe seu like nesse vídeo e compartilhe sua opinião ou dúvida nos comentários ou entre em contato conosco através de nosso Instagram AndersonFranco010. Sua opinião será sempre bem-vinda, e suas dúvidas serão respondidas com muita atenção e carinho por nós. Até a próxima! Tchau!